Agora vamos falar de outro caso. Gente, como a gente tem que tomar cuidado, né, Alex, na hora que a gente vai escolher um profissional pra fazer qualquer tipo de procedimento, né, gente? É fundamental, é importante a gente ter a vaidade, se cuidar, querer buscar, a questão aqui não é essa. É saber quem é essa pessoa, que produto ela vai usar em você, porque isso pode mudar a tua vida, né, Kátia? O sonho vira pesadelo, né? É, e essa matéria de hoje do Alex, gente, é o caso da Mariana, Mariana Michelin Redígulo. Ela hoje tem 35 anos, ela é influencer, e o que ela queria era só ficar mais bonita, era se cuidar. E como sendo influencer, pra ela, ela tinha encontrado um profissional capacitado pra isso. Não é que ela foi na doideira. Não, não. Não, ela buscou, ela pesquisou. E aqui a gente tem um relato, que é um relato muito importante pra você prestar atenção, de uma mulher que perdeu completamente os seus lábios, e não só isso. Perdeu a sua vontade de viver, perdeu ali, eu acho que um dos sentimentos mais nobres que a gente tem, é de valorizar a vida da gente. Ela é uma mulher muito forte. Forte. Ela é uma mulher muito decidida, mas isso ela conquistou a duras penas depois desse procedimento pra cá, né, Alex? Na dor, Kátia. Eu tava fazendo aniversário hoje, um beijo. Assiste a matéria aí de casa, Mari. Mas força e a história é impactante, Kátia. É impactante e preste atenção nessa matéria especial do Alex, que retrata o caso da Mariana, mas de muitas outras mulheres que podem ter passado por algo similar. Vamos ver? Rodou. A vida da Mariana nunca mais será a mesma. Você falou que você chegou a ter que trabalhar, trabalhava de máscara. Sim. Eu imagino que você fazia o seu trabalho bem ali, né, diante das câmeras, do celular. Quando aquilo terminava e você tirava a máscara e se olhava no espelho, o que que você sentia? Muita... Assim, é um mix, né? Revolta, tristeza, raiva, né, de se sentir enganada. Por que que ela fez isso comigo? Hoje, quando você se olha no espelho, como você se sente? Às vezes eu não me reconheço. Você consegue se olhar no espelho de forma confortável? Não, não tenho vida social, não saio de casa. É do trabalho pra casa, da casa. Vou na academia de máscara, vou pedalar de máscara. Que parecia um sonho, virou um pesadelo na sua vida. Virou um pesadelo. A jovem de 35 anos é influenciadora digital e também trabalhava como modelo. Mas tudo mudou quando ela teve parte do corpo desfigurado após um procedimento estético que não deu certo. Essa necessidade da harmonização veio a partir de que momento? O que você sentia falta e que você queria mudar? Não, eu sempre fui veidosa, sempre me maquiei e tudo. Foi mesmo pra... Ela queria a divulgação minha e eu aceitei porque era uma coisa boa. Uma parceria. Eu ia ficar melhor ainda. Era uma parceria. Você divulgaria ela porque você já era conhecida na sua cidade? Foi uma pergunta. Uma pergunta. Isso. E ela é dentista, conhecida na cidade, já tinha ali há muito tempo consultório. Sim. Você chegou a conhecer pacientes dela ou outras pessoas? Não. Você confiou? Eu via na rede social dela que ela fazia o antes e depois. Você confiou no que ela te falou que ia fazer e você achou que ia ficar legal pra você? E aí eu cheguei no consultório, tava tudo pronto. É o que eu falo também nas entrevistas, né? Mandar abrir a embalagem na frente pra ver se é ácido ou rônico. Qual o produto, né? Cheguei a seringas e estavam assinando a mesa prontas. Pra você ser... Não assinei nada, não vi nada. O que deveria ser a realização de um sonho acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo. A harmonização facial seria uma troca pela divulgação do serviço. Uma prática comum entre os criadores de conteúdo. Importante a gente explicar que você, como trabalha como influência, quando a pessoa é influenciadora e vai fazer uma parceria, ela não tá fazendo um serviço de graça. Ela tá cedendo o espaço que ela tem de divulgação, de recomendação, e o profissional, em contrapartida, entra também com o trabalho dela. Então você, como boa profissional, como faz o seu trabalho com muita dignidade, acreditou que estava se juntando com alguém que tinha os mesmos princípios. Exatamente. Você foi lá, fez, gravou tudo, mostrou o procedimento. Lindo, maravilhoso. Ficou linda. Ficou do jeito que você achou que ia ficar como ela tinha te prometido. Vocês foram conversando durante esses meses ou aí... Ela chegava até perguntar um mês ou outro, tava tudo bem, ela me acompanhava nas redes sociais e só isso. O procedimento foi feito em dezembro de 2020. Seis meses depois, Mariana acordou com um inchaço no rosto. O que você contasse pra gente um pouquinho de como começou esse seu drama, né? Porque você vive um drama, a verdade é essa. Eu falo que eu só apareço sem a máscara em frente à câmera. Porque na rua... Você usa máscara? Só a máscara. Tem muita vergonha. Você tem vergonha da sua aparência? Tudo começou em 2020, né? Então, em dezembro eu fiz a harmonização com uma dentista. E até então seria o ácido hialurônico, né? Que é uma substância que o corpo absorve. Que é o que usa, né? Que é o que ela me disse. Que não teria mal nenhum. Que pelo contrário, né? Ela hidrata a pele. Em seis meses, o corpo absorveria e voltaria ao normal. Então eu fiz, fiquei linda, maravilhosa. Tive mais trabalhos ainda como modelo. E o meu pesadelo começou seis meses depois. Em junho de 2021, eu acordei totalmente inchada. A jovem precisou buscar a ajuda de um dermatologista. Mas o caso estava tão complicado que ela foi encaminhada para uma outra cidade. E ao fazer exames específicos, descobriu o pior. Ela tinha sido enganada. A profissional, em vez de utilizar uma substância que era adequada, recorreu ao PMMA. Substância que não é indicada para procedimentos estéticos. Eu não sabia o que estava acontecendo. Inchado, tudo vermelho. Cheguei a voltar nela. Ela muito nervosa também. Não sabia como proceder. Ia perguntar para colegas. Nisso eu fui numa dermatologista. E também acho muito estranho o tipo do inchaço, né? Foi assim, absurdo. E mesmo com os protocolos de antibiótico e corticoide, não resolveu. Então aí ela me encaminhou para São José do Rio Preto. Que lá tem um professor, um dermatologista. E com ele eu pude fazer uma biópsia e um mapeamento facial. E aí chegou, né? O drama. E descobrimos que não foi injetado o ácido alurônico. E foi o PMMA. É o polimetilmetacrilato. É um plástico, um acrílico que o corpo não absorve. E reações podem dar até anos após. Eu falo que ainda tive sorte que foi em seis meses. Essa é Damaris Graças de Jesus, a dentista que fez o procedimento não indicado na Mariana. O registro no Conselho Regional de Odontologia é de 2018. Nas redes sociais, ela se apresentava como doutora Damaris Córduas. Pós-graduada em especialização em estética e harmonização orofacial. A prática geralmente é realizada com o chamado ácido hialurônico. Uma substância que é absorvida pelo organismo. Mas não foi esse material utilizado na Mariana. As principais complicações, efeitos colaterais relacionados com o uso desse produto são a formação de nódulos, granulomas, que são áreas bem endurecidas, deformidades, alterações da função facial, por exemplo, da mímica facial, infecção, fístulas, necrose, perda de pele. Então são complicações muitas vezes muito graves até clínicas, alterações como alteração da função renal. Esse é que é o grande problema, justamente por ser essas microesferas que se espalham. Essas microesferas podem ficar aderidas à pele, ao músculo, ao osso. Então como que você vai remover isso? Então pode ser por laser, não é tão eficaz. Pode ser por cirurgia, que é o que mais se faz, mas mesmo assim não é 100%. Aí você imagina o material infiltrado no músculo, como que você vai remover isso? Você vai ter que remover um pedaço do músculo junto.